Olá, meu nome é Pedro Moreira Soares, tenho 18 anos, sou ex-aluno do Colégio Santa Mônica Estudei aqui desde o meu primeiro ano do ensino fundamental e concluí ano passado o Colégio Santa Mônica para o pré-vestibular Bom, meu período de infância aqui, sempre gostei muito da natação, então participei da extraclasse até a juventude Aqui no Santa Mônica participei também do InterSan, que é um evento em que todas as unidades se unem Para ter diversas competições, seja no futsal, seja na queimada, entre outras Participei na queimada por um ano e foi fundamental para mim participar na atividade física, algo que eu gosto muito E conseguimos conquistar a medalha de ouro para a unidade Bom, o pré-vestibular é um momento de muita dedicação para qualquer estudante Aqui no Santa Mônica eles me deram um suporte fundamental O sistema de avaliação daqui faz com que tenhamos que estudar todo dia E essa dedicação diária, o apoio dos professores, o material de alta qualidade Fizeram com que eu tivesse o suporte necessário para prestar vestibular E a minha escolha foi a medicina na Universidade Sousa Marques E que nesse ano eu consegui passar Bom, a base de ensino do Santa Mônica ela é de ótima qualidade Os professores eles dão uma atenção exclusiva para nós E tudo isso foi fundamental para que eu pudesse ingressar na faculdade de medicina Passar no vestibular de medicina Aqui no Colégio Santa Mônica eu pude fazer ótimas amizades Pude ter um ótimo contato com professores, coordenadores E isso tudo foi fundamental para a minha vida Eu só tenho a agradecer ao Colégio Santa Mônica Obrigado, Colégio Santa Mônica Legenda Adriana Zanotto